Em primeiro lugar, aumenta o acesso, garante o acesso a medicamentos hoje muito importantes, tanto do medicamento de biotecnologia, que é utilizado para artrite, doença reumática, para doença de Crohn, como medicamento 4 em 1 para o tratamento da tuberculose, porque você garante mais acesso, acesso mais qualificado. Em segundo lugar, você tem economia. A compra pública e a produção, a transferência da tecnologia para o Brasil, ela é negociada objetivando também produzir uma economia. E, portanto, com isso, você garante mais acesso dos usuários ao tratamento. E em terceiro lugar, e não menos importante, uma PDP não tem apenas o objetivo da economia e do acesso, mas também de que os nossos laboratórios públicos estabeleçam essa parceria com instituições privadas, façam transferência de tecnologia, absorvam tecnologias, tecnologias modernas. Essa, por exemplo, do Imix Flubmab, ele tem uma característica, ele é considerado um padrão ouro na área de biotecnologia, ou seja, quem domina essa tecnologia consegue, a partir daí, também desenvolver outros produtos complexos. Então, é disso que nós estamos falando. Autonomia, desenvolvimento, inovação, valorização do nosso complexo industrial em saúde, e ao invés da gente simplesmente comprar no exterior e ficar sempre com a balança comercial negativa, é a gente poder ter uma relação de economicidade, mas, ao mesmo tempo, ter desenvolvimento científico, tecnológico, que são essenciais, tá certo? Para a própria viabilidade do SUS. Tanto quando eu penso em medicamento de ponta, de última geração, como quando a gente pensa uma doença negligenciada, uma doença que já está presente entre nós, como é o caso da tuberculose, e quanto mais eu dou acesso a um medicamento de fácil ingestão, em que o paciente, ao tomar um comprimido, ingere quatro drogas, quatro medicamentos, e isso facilita que ele aguente todo o período de tratamento, normalmente de seis meses, quando ele já está bem, sem sintoma nenhum, não para de tomar o medicamento, e, portanto, isso é fundamental para você nem ter a reincidência da tuberculose, tá certo? E interromper a cadeia de transmissão. Então, assim, é disso que nós estamos falando, da oportunidade de constituir, de fato, o complexo industrial em saúde, beneficiando acesso dos pacientes, economicidade e acesso dos nossos laboratórios públicos a desenvolvimento tecnológico, a inovação tecnológica e científica. Você tem uma previsão da produção desses medicamentos aqui no Brasil? Olha, é sempre de acordo com o cronograma que é apresentado por cada PDP. Os arranjos que o laboratório público e o laboratório privado fazem, ele institui em fases. Então, o fato de, por exemplo, começar a treinar, capacitar a equipe do laboratório público junto ao produtor internacional, no desenvolvimento daquelas tecnologias, já inicia, já caracteriza a PDP. Porque quando você fala na produção de um medicamento ou de um equipamento mais complexo, você não pode pensar assim, eu assinei, no dia seguinte o laboratório público começa a produzir. Ele tem que se apropriar do dossiê, conhecer as tecnologias, implementar as plataformas. Então, tem várias fases que podem durar até 10 anos, no caso das biotecnologias. De maneira geral, o tempo necessário demora entre 3 a 10 anos, de acordo com a complexidade do produto, as tecnologias envolvidas. O que atraiu a empresa privada é o poder de compra do SUS, essencialmente é isso? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós lidamos com um sistema de saúde, enquanto sistema universal, é o maior sistema do mundo hoje. São 152 milhões. Se você considerar as demandas judiciais e o acesso de todas as pessoas, são 200 milhões em potencial de pessoas. Poucos sistemas nacionais de saúde têm este porte, poucos deles são universais. Portanto, é um grande mercado, certo? E um grande mercado que se acessa não pela compra, por desembolso direto, por pagamento direto, mas uma grande parte desse mercado se dá exatamente pela compra pública. Portanto, quando se estabelece o interesse em centralizar a compra, ou seja, que aquele medicamento não vai ser comprado pela prefeitura ou pelo governo do estado, vai ser comprado pelo Ministério da Saúde, se ganha muito na escala. Claro que nós não podemos fazer isso para todos os produtos. Você tem centenas de produtos que você tem no mercado, tem concorrência. Então, a própria prefeitura, o próprio estado, quando compra, ele já consegue um poder, vamos dizer assim, de concorrência, de ganho de preço muito considerável. Agora, quando você trata com doença rara, produtos que têm poucos produtores ou às vezes apenas um produtor no mundo, quando se domina uma tecnologia que não é de conhecimento disseminado, aí nós estamos falando de uma questão que muitas vezes tem uma dimensão que é econômica, então a compra pública impõe uma negociação de preço que joga o preço lá para baixo, nós temos vários exemplos, por exemplo, no tratamento de HIV AIDS, de hepatites, de outras enfermidades, que nós só conseguimos incorporar ao SUS, porque nós temos a capacidade de fazer a negociação de compra centralizada, mas neste caso, você não negocia apenas preço, você negocia, acima de tudo, a transferência da tecnologia, o núcleo tecnológico, a internalização, como os especialistas chamam, internalização da tecnologia, ou seja, trazer uma tecnologia que não é de domínio público, dos laboratórios públicos, muitas vezes só é de domínio de um laboratório estrangeiro e no exterior e fazer com que ela possa ser produzida no nosso país e ser conhecida. Não necessariamente o nosso laboratório público, ao final da parceria, vai produzir. Ele pode ter como, muitas vezes, como objetivo, dominar a tecnologia, mas dominar a tecnologia pode significar o seguinte, daqui a cinco anos, se nos interessa, se os preços sobem, se fica impossível, se você fica na mão de um único produtor, você tem um laboratório público que domina aquela tecnologia e você diz assim, produza, e ele sabe produzir. Então, quando eu digo que nós estamos falando de acesso e de diminuição de preço, mas essa questão do domínio tecnológico, da produção científica, da inovação, ela é hoje tão importante quanto o acesso e o preço, porque isso é que dá autonomia para um país, isso que faz com que, por exemplo, os nossos laboratórios públicos e a própria indústria nacional, as indústrias brasileiras, que participam nas parcerias, possam também inovar, também crescer, disputar esse mercado enorme, que é o mercado brasileiro, mas disputar o mercado internacional. Então, quando eu disse que nós estamos vivendo, comparando com a década de 90, a política industrial que nós estamos desenvolvendo para o complexo industrial da saúde hoje, permite que o Brasil dispute de verdade o mercado de biotecnologia, que é o grande mercado hoje, dos produtos. Comparando com a década de 90, quando nós praticamente dizimamos a nossa indústria farmoquímica por uma desastrosa política econômica e industrial que foi empreendida em nosso país. Isso não sou eu que falo, vocês podem perguntar para os donos do laboratório, eles vão dizer para vocês o que foi a década de 90, vamos dizer assim, a bomba, a hecatombe, que produziu, sobraram quatro farmoquímicas no mercado brasileiro quando nós tínhamos centenas, certo? Elas foram dizimadas por uma política desastrosa. Agora se trata ao contrário, de associar governo, políticas governamentais, laboratórios públicos, laboratórios privados, no sentido de fazer com que o Brasil não perca essa etapa. Nós precisávamos cada vez mais elevar a política de desenvolvimento produtivo como uma política de Estado. Por quê? Porque nós estamos falando de uma política, pega esse produto de biotecnologia, são 10 anos. Então, os agentes públicos, o ministro que daqui a 10 anos vai estar respondendo pelo Ministério, não serei eu. Então nós precisamos ter um marco regulatório que dê muita estabilidade. Segurança. Segurança para o laboratório público, segurança para o laboratório privado, segurança para o Ministério da Saúde, segurança para os órgãos de controle e, ao mesmo tempo, para a própria sociedade. Afinal de contas, nós estamos usando o recurso público, certo? Em grande monta, certo? E precisamos ter essa perspectiva. Ao mesmo tempo, precisava ter regras mais claras que pudesse dizer quais são as listas de produtos estratégicos, em que momento se pode apresentar projetos. Então, nós criamos uma revisão da política que qualifica, que torna ela mais transparente, com marcos mais previsíveis, com regras do jogo mais claras, com divisão de competências e responsabilidades para todos, para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, para o laboratório público e para o laboratório privado. Antes, o laboratório privado sequer assinava os termos de compromisso e o contrato. Ou seja, se desse qualquer problema, a gente só poderia responsabilizar o laboratório público, porque o laboratório privado era parte não formalmente instituída. Então, agora, se traz para o arcabouço, para o marco regulatório, o conjunto de medidas processuais que nos permitem, por exemplo, utilizar os mecanismos já previstos na legislação, se tiver, por exemplo, que desenvolver alguma punição. A gente prevê, eu não destaquei na minha apresentação, mas a gente prevê, por exemplo, quando que nós indicaremos uma reestruturação de uma parceria. Ela não está andando bem, ela não está respeitando o cronograma. Mas ela não chegou ao ponto de ser suspensa, ser cancelada. Ela pode ser reformulada, indicando, por exemplo, a troca de um parceiro privado, a entrada de um outro parceiro público. Quem vai fazer isso é aquela comissão de avaliação técnica formada pelo Ministério da Saúde, por áreas do Ministério da Saúde, os outros ministérios, BNDES, FINEP, Anvisa, que estão, tem um conjunto consistente. E nós vamos montar uma comissão, uma comissão que acompanhe vacina, outra comissão que acompanhe medicamento, outra que acompanhe equipamentos, exatamente para poder qualificar. E se for necessário, a gente pode fazer o cancelamento da PDP, o cancelamento da PDP, e se tiver qualquer dano ao erário, se tiver qualquer situação que enseje a aplicação de medidas, serão aquelas que estão previstas na legislação. O senhor poderia dizer quais seriam as hipóteses de cancelamento ou de substituição do parceiro? Quando, por exemplo, o cronograma está sendo desrespeitado. Quando, por exemplo, você tem uma... a proposta aponta um cronograma e um conjunto de medidas, ela não vem sendo respeitada. Quando um dos parceiros não dá conta de cumprir a sua parte. Certo? Então, nós temos algumas situações que não são situações, inclusive, irreais, são situações do cotidiano, até que nós estamos falando de relação de parceria de longo prazo, né? De uma relação que você faz em dois meses, três meses, acabou. Então, você tem instituições públicas que podem entrar em crise. Você pode ter instituições privadas que podem perder o interesse pelo objeto. Então, eles vão ter que assumir os seus compromissos, fazer a substituição dos seus parceiros. Enfim, nós estamos prevendo o conjunto de possibilidades para que nós tenhamos, como eu disse, transparência, segurança, previsibilidade, e acima de tudo, atender aqueles objetivos centrais de garantia de acesso, de economicidade, e dotar as nossas instituições públicas de capacidade tecnológica. Que isso não tem preço. Quer dizer, não tem preço, custa caro pra caramba. Lista pública. Lista de quais são os procedimentos, os produtos estratégicos. Então, até o final de dezembro, agora, a gente publica. Tem esse e esse medicamento e esse e esse produto. Ou esse e esse software, por exemplo. São produtos estratégicos. Nós vamos definir o que nós queremos. Isso a gente já discutiu com o Conaz, Conazem, já tem decisão de centralização, porque, como vocês sabem, o princípio do SUS é descentralização. Então, a decisão de centralizar tal. Fez isso. Aí, publica. De janeiro a abril, nós recebemos propostas. Então, o laboratório público é que apresenta. O laboratório privado vai assinar junto. Mas quem apresenta é sempre o laboratório público. Ele apresenta a proposta. Uma vez escolhida, assina o termo de compromisso. Tem prazo para essa escolha, não? De abril. Então, olha, de janeiro a abril, apresenta entre maio e dezembro, as comissões de avaliação escolhem, mandam para aquele comitê deliberativo e nas reuniões do GECIS são apresentados os resultados. Ao longo daquele ano. Publicado em diário. Eu acabei não falando isso também. Publicado em diário oficial e tal. Se foi aprovado, se foi rejeitado. Então, tudo transparente. Então, durante o ano, se sabe quais são as que vão ser celebradas. Assinou o termo de compromisso, ela deixa de ser uma proposta. Ela passa a ser um projeto. Por que projeto? Porque, dependendo da PDP, ela pode demorar anos até chegar ao ponto de conseguir começar a transferir tecnologia e começar a ter compra pública. Pode ser que ela esteja tão redondinha, já tão prontinha, que em dois meses, um mês, três semanas, quatro meses, seis meses, consiga passar dessa fase. Mas pode ser que ela precise de anos. Então, depende sempre da complexidade do produto, dos parceiros envolvidos e tal. Para poder começar a fazer a primeira compra pública, que é a fase 3, que eu me referi lá, para poder fazer a primeira compra pública e ela começar a ser chamada de PDP de verdade, PDP de verdade, ela tem que ter iniciado o processo de registro. Ainda que a gente compre com o registro do laboratório privado, o dono da patente, quem tem o registro, ele já começou a transferir essa tecnologia. Ele tem 60 dias de prazo para entrar, a Anvisa tem 60 dias de prazo para entregar o registro, que a gente chama de registro clone. Ou seja, é uma situação que já está prevista na legislação. Então, não tem essa história, eu vou usar essa expressão, não sei se vocês perceberam, que é a tal da barriga de aluguel. Eu sou um laboratório privado, eu faço uma PDP, eu tenho acesso à compra pública, porque me interessa, mas eu não transfiro nada. Então, nesse momento, ele já iniciou a transferência do registro, já entregou os dossiês, que é o que vale ouro, ainda que eu leio o dossiê e não entenda, eu tenho como se produz o produto. O dossiê é como se fosse todo um mapa, mapa detalhado da produção. É, exatamente. É onde tem, e ele ainda tem a obrigação de entregar as atualizações. Se tem uma atualização na fórmula, no processo produtivo, ele tem que entregar. No segundo ano, então eu começo a compra pública, e posso ser no registro, ou do laboratório público, se já saiu, ou do laboratório privado, mas já está no prazo. No segundo ano, obrigatoriamente, eu só compro no registro do laboratório público. Então, não tem jeito. E detalhe, ele já tem que comprovar que começou a internalizar, transferir tecnologia. De acordo com o cronograma que foi apresentado lá no projeto. O que começava? No começo era treinar pessoal, era montar a linha de produção, era montar a caixinha, era fazer tal coisa. Então, de acordo com o cronograma, no primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, primeiro semestre e tal, previa tais coisas, então vai sendo acompanhado. Porque outra coisa que a gente aperfeiçoou... E essa compra via o laboratório público, essa obrigatória a partir do segundo ano, isso amarra mais a transferência de tecnologia. Totalmente. Totalmente. Porque aí eu estou comprando com o registro do laboratório público, e mediante já um ano de comprovação da etapa de transferência tecnológica que estava prevista no processo. Ele pode até estar transferindo mais, mas menos não, porque se ele transferir menos vai dar problema. Por quê? A não ser que haja uma justificativa muito objetiva que a comissão de avaliação, lembra que eu falei? A comissão de avaliação vai acompanhar. Ah, teve uma mudança no processo tecnológico que atrasou. Tudo bem. Aceitável. Não, teve um atraso porque o laboratório privado não quis transferir. Ou porque o laboratório público não colocou os recursos necessários para receber a tecnologia. Então, nós vamos acompanhar. Por isso que é importante o processo de acompanhamento e monitoramento que nós vamos fazer. E, por fim, tem um prazo para terminar, que é a finalização, a internalização. Porque antes não estava muito claro se quando acaba. Nós temos duas PDPs, duas, nega dele, já terminaram. A da vacina... Você tem que prever quando termina e, portanto, você para de fazer a compra pública naquela PDP e vai passar a comprar por dispensa de licitação do laboratório público, mas já dele, porque ele já tem capacidade de produzir. Ou você vai licitar novamente porque terminou a etapa de transferência tecnológica. Então, 10 anos. Até 10 anos. Tem produtos, Lígia, que dá para fazer em 3 anos. Está certo? Vai depender muito do produto e do cronograma. Claro que, por exemplo, se você tem 5 laboratórios públicos com seus parceiros disputando, tem um que diz que entregue em 10, tem um que entregue em 6 e o preço é mais barato ou igual, o que entregue em 6 é mais vantajoso. Entendeu? Então, esse é um dos elementos, inclusive, que vai ser considerado. Qual que é o tempo necessário. E, antes, você tinha prazo, era 5 anos, até 5 anos para a farmaquímica, até 10 anos para a biotecnologia. Agora, nós fizemos o chamo em aberto. O que vale e coloca isso como um elemento de concorrência entre eles. de concorrência entre eles. E, antes, o